. . . . . . . . . Ele que sempre fala comigo, sempre me dá conselho, quando tem que dar puxão de orelha ele dá também. É um espelho aí pra gente no nosso grupo e por isso eu fui lá abraçar ele. O menino de qualidade vem fazendo o trabalho, eu falei pra ele ter calma, antes do jogo, principalmente pra ele ir entendendo o jogo, pra ele ir trabalhando a bola com calma, trabalhar em dois toques, não fazer nada diferente, sair e jogar e ter um bom chute. Eu acho que ele foi feliz na execução, no 1-2, tem tudo pra crescer junto com todo o time.